A CIDADE NO BRASIL Ele veio aqui em casa uma noite Eu tava deitada ali e vi tudo Mãezinha do céu Eu não sei rezar Só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu